No Vale do Aço, moradores de Ipatinga temem pelo possível aumento dos focos do mosquito transmissor das arboviroses. A maior preocupação é com os lotes supostamente abandonados na cidade. Um decreto municipal publicado esta semana permite que a Prefeitura faça a limpeza dos locais, mas quem vai pagar essa conta são os donos dos imóveis. Terrenos baldios, falta de limpeza e mato alto denunciam a situação de abandono. Ambientes propícios para a proliferação do mosquito da dengue chikungunha. E esta é a preocupação dos moradores desta rua no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Tomar cuidado com o mato alto, né? O mosquito da dengue, igual eu já tive chikungunha, eu já tive dengue. Então, preocupa, né? Somente nesta rua há quatro lotes abandonados, a maioria deles com entulho e mato alto, como este daqui, que além de servir como um esconderijo para criminosos, é também abrigo para o mosquito da dengue. Então, assim, a gente pede que seja feito, né? Ou a limpeza ou a demolição, porque, assim, é um prédio que está caindo, né? Então, assim, é uma segurança para nós moradores aqui do Jardim Panorama dessa rua, entendeu? De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Ipatinga vive uma epidemia de dengue chikungunha. Somente este ano já são 1.010 casos confirmados de dengue e 3.015 de chikungunha. Cinco mortes suspeitas por arboviroses estão em investigação. A falta de limpeza dos imóveis pode resultar em multa para o proprietário, com valores que variam de 6 a 15 mil reais. Depois que o município vê que notificou, aguardou o dono ou o responsável, e não foi feito nenhum tipo de, não foi tomado nenhuma providência, aí quem vai tomar providência vai ser o município. Um decreto publicado esta semana pela Prefeitura permite que o poder público faça a limpeza dos lotes particulares e que estão abandonados. Everton explica que as limpezas serão feitas primeiramente nos bairros com o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Mas quem vai receber esta conta é o proprietário do local. Essa conta quem vai pagar vai ser o dono do lote. Porque não é justo quem limpa, quem cuida, e o outro que não cuida causando problemas de saúde pública. Então é igual eu falei, com a guerra a gente tem que lutar com todas as armas, porque a gente está falando de vidas humanas e de saúde pública do Porto de Patinga. Obrigado. Obrigado. Obrigado.